O CIOPAER, Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso, completou 13 anos de atuação no Estado, com direito à comemoração especial. 43 pessoas que contribuíram para a realização dos trabalhos de policiamento pelo mar foram homenageadas com medalha da Aviação e Segurança Pública do Estado. A reportagem é de Patrícia Helena Dorileu, a nossa PHD. A homenagem foi através de medalhas que têm a forma de uma mandala e simbolizam o poder da natureza sobre o homem, a integração e a harmonia entre as instituições que compõem o CIOPAER, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Há todo um simbolismo sobre cada detalhe que aparece nessa medalha, a Mérito Águia Uno, que foi oferecida a 43 civis e militares, homenageado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas, incluindo o próprio governador Mauro Mendes, como importantes colaboradores para o desenvolvimento dos trabalhos prestados. É o momento em que o governo do Estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Segurança Pública e do CIOPAER, realiza uma solenidade e finge agraciar, condecorar as autoridades, as pessoas que fizeram com que o CIOPAER elevasse a sua estrutura, o seu nome, as suas operações. Então, por trás de todo o trabalho que é desenvolvido pelo CIOPAER, as operações, o atendimento à sociedade, existem muitos atores na retaguarda trabalhando para que a unidade seja um sucesso. Então, é o momento de agraciar essas autoridades que têm trabalhado em prol do CIOPAER. Como é feita essa escolha das autoridades que receberão essa medalha? A indicação é definida através de um decreto do próprio governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, em que é montada uma equipe. Essa equipe avalia a circunstância dos apoios recebidos, os profissionais que labutam dentro do CIOPAER, as principais ocorrências atendidas, e esta comissão define os nomes e passa por uma aprovação do próprio governador. O CIOPAER completa, agora em 2019, 13 anos de existência. Hoje, conta com duas bases, em Vazia Grande, no aeroporto Marechal Rondon e em Sorriso. A frota é de seis aviões e três helicópteros que auxiliam no policiamento aéreo em todo o Estado, com o trabalho de 90 servidores. A gente comemorar 13 anos dessa unidade, que ela praticamente se autossustenta no que diz respeito a recursos, e a participação dos órgãos do Estado e dos órgãos da União fazem com que ela cresça a cada ano. Como assim se autossustenta? É que ela consegue fazer a reversão de bens apreendidos do narconegócio. Por exemplo, aviões que são trabalhados para traficar drogas. Normalmente, a Justiça deposita para o CIOPAER fazer uso ao combate ao narcotráfico, aos outros produtos de crime, e no futuro incorpora o seu patrimônio. Ou seja, todo ano a gente consegue melhorar a qualidade dos equipamentos de voo sem muito custo para o Estado. Então, a gente fala que praticamente se sustenta por isso. É a reversão de produtos do crime para combate ao próprio crime. Estamos com uma base em Cuiabá e a base de Sorriso, ambas ativa, com os helicópteros em operação diariamente, os aviões também do CIOPAER prestando o serviço às instituições de segurança pública e aos órgãos conveniados. Dentro da nossa programação, nós estamos mantendo a nossa meta, os nossos números, com esse primeiro semestre, tudo dentro da normalidade.